Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu e meu filho tá indo agora lá pra Paraty, que ele vai atender lá na clínica amanhã. E eu vou mostrar um pouquinho de Paraty pra vocês. Vou fazer um conteúdo bem legal, espero que vocês gostem. Aqui tá a Nicolinha. Nicolinha, dá um oi. Oi, filho, dá um oi. Oi. Se vocês gostarem desse vídeo, curte, se inscreva e ative o sininho pra ajudar no meu canal a crescer, tá bom? Um beijo. Se inscreva no canal. 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 terra mas são oito quilômetros demorado viu tem que redobrar sua atenção quem vier para o rio de janeiro para ti é aqui na serra de ubatuba tem que redobrar a atenção aqui nessa serra porque ela é perigosa ela é perigosa mesmo já teve muitos relatos de acidente pessoas que perdeu a direção perdeu o freio caiu caiu porque aqui embaixo é um precipício olha às vezes tem animal aqui ao carro quebrado pode ter um carro quebrado aqui é um precipício mesmo 360 graus falam que aqui é uma altura mais ou menos de um prédio de 14 andares do começo ao fim entendeu por isso que tem que ter muito tem que ter muita muita atenção ao subir ao descer acho que descer é mais perigoso você tem que controlar bem o carro subir é mais tranquilo eu gosto mais de subir do que descer o luizinho falando que ele gosta mais de descer e tem medo de subir é luizinho você que vê esse esse vídeo que você é meu inscrito é eu acho mais perigoso para descer porque se você perder o freio você é roça viu você não tiver um controle seu carro não usar o freio de mão é perigoso agora subir é tranquilo é muito mais tranquilo olha pessoal estamos chegando agora no finalzinho da sede ubatuba vocês meus inscritos que vai ver esse vídeo que tem curiosidade de saber aí eu dei aí eu dei aí mais ou menos um spoiler para vocês conhecer um pouco a serra de ubatuba ela é perigosa sim mas com fé em deus o carro com freio alinhamento tudo em ordem pode vir que dá certo vai dar tudo certo se deus quiser olha olha a placa dos bichos às vezes tem bicho no meio da estrada que aqui é mata virgem aqui tem muitos animais aqui nessa mata é que tá de noite não dá para ver bem tentar filmar um pouco outro dia de dia é mata virgem aqui dos dois lados olha e tem muitos animais aqui muitos animais passam aqui pela rua é viado é cobra jacaré 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 não né jacaré não é do lago ai mas tem muito bicho aqui sabe que atravessa aqui o povo invade né a natureza aí a natureza mas tem parte a estrada né é recíproco ó meus amores o finalzinho da serra graças a deus hoje eu não passei mal geralmente eu passo mal me dá tontura mas hoje como o tempo tá agradável tá fresquinho eu não passei mal não olha é serra de um lado serra de outro e passamos tudo correu bem graças a deus também temos experiência meu filho vem pra cá cada 15 dias pra atender oi meus amores deixa eu te falar ali ó onde tá vindo aquele carro é o finalzinho da serra pra quem vem e pra quem tá indo é o começo pra quem tá indo pra São Paulo né aí aqui ó ali ó você vai ver ó o mato é o mato é porque tá de noite muita serra e aqui é o comecinho de Ubatuba ó farmácia aí pra quem você deixa eu te recebeu tá aí pra quem tiver a ferrinha ó no banheiro aí que agora a gente vai direto até chegar em paraty olha só tá indo muita gente está já tá subindo já vai subir a serra subiu trans está um pouco já está começando a ficar carregado porque muita gente vem passar o final de semana né aí estão indo embora oi meus amores saímos de são paulo era 4 e 10 chegamos em paraty agora em paraty para mim aqui é a entrada de paraty vou postar o portal para vocês de paraty cidade muito visitada pelos turistas é uma das cidades mais procurada para quem gosta de viajar é para ti olha o portal de paraty gente aqui já é paraty é uma cidade histórica que recebeu escravo dão pedro primeiro segundo primeira cidade que ele ele veio foi para paraty meu filho a cada 15 dias vem para paraty atender aqui na clínica da minha sobrinha atenção atenção eu venho com ele atenção eu venho com ele atenção eu venho com ele aí esse final de semana deu para mim vir com ele para ele não vir só né ao supermercado de paraty oi pessoal cheguei agora na pousada que eu vou me hospedar que eu vou ficar estalada e mostrar aqui para vocês a área externa da pousada recanto do jabaquara olha que coisa linda que é aqui bem aconchegante bem aconchegante tudo muito bem limpo organizado nicolinha chegou ver com a vovó também nicole tá cansada filha da oi olha aqui tá cansadinha bichinha olha recanto do jabaquara quem vier para paraty eu indico essa pousada que aqui o tratamento é cinco estrela tem um café da manhã muito bom muito gostoso toda vez que vem para paraty eu fico aqui na pousada recanto do jabaquara olha olha que bonito os leões os leões aqui um lugar espaço zen você ficar descansar um pouco tirar umas fotos tudo de bom né pessoal mostrar para vocês agora suíte que eu vou ficar na pousada recanto do jabaquara olha olha bem limpinho confortável espaçosa um espelhinho uma televisão tem ar condicionado tem ar condicionado frigobar um guarda roupinha para vocês a gente colocar acomodar nossas coisas mostrar o banheiro também olha um banheiro bem espaçoso isso tudo muito limpinho cheirosinho toda vez que eu venho para ti eu fico aqui nessa pousada pousada recanto do jabaquara calma vou colocar um banheiro estamos aqui em paraty gente nos aventurando um tempinho chuvoso um friozinho aqui é o café mãe do café uma você tomar um cafezinho comer um salgado aqui olha quando está em temporada aqui alta temporada alta temporada aqui em paraty começa de dezembro vai até o carnaval é lotada essa cidade muito gostosa essas mesinhas aqui fica cheio de gente tem muitos barzinhos com música ao vivo vou mostrar para vocês olha olha os casalzinhos de namorado vem ouve uma música pede uma bebidinha para quem gosta né é aqui em paraty muitas opções de restaurante hoje comida é muito gostosa e e e e e e e estamos aqui na pizzaria optamos por comer uma pizza agora à noite porque muitos restaurante aqui em paraty está fechado já são nove e meia da noite e aqui falaram que a pizza é bem gostosa e o doutor caso meu filho está ali ó colheram qual que a gente vai querer nessa noite dá um oi Nicole Nicole o que você quer comer mamã? pizza pizza do que filha? queijo ai pessoal a príncia chegou olha que delícia que está bem recheadinha hum a Nicole andando pelo caminho das pedras tem certeza? é claro que é isso que eu ia te falar a ponte já está aqui vai Nicole volta anda ali por ali ó gente para quem não conhece Paraty é horrível andar por essas pedras as vezes você sobe em cima de uma e você escorrega nelas olha o carro o carro vai dar um banho aqui na gente corre ó vó aqui é a saída você está de moto você vai levar um tombo que eu já estou até vendo calma vai indo ou mesmo? calma vamos tirar o carro para cá eu já estou montando e lá vai indo cadê o doido? vai Nicole anda pelo caminho das pedras as pedras as pedras pessoal foram todas carregadas por escravos está ali quase caiu hein Nicole quase caiu hein Nicole ah não vai lá então pessoal esse foi o vídeo que eu fiz para vocês com muito carinho da minha viagem aqui em Paraty a minha hospedagem se vocês gostou desse vídeo curte se inscreve ative o sininho para vir novas notificações um beijo até o próximo vídeo